Música Eu vou ficar aqui, só vou amanhã, daí eu vou de ônibus Não, vai, é... Ah, isso deu, é do dia 3 Tá vendo o dia? Eu tô queimando nada, né? Não tem que ir, né? Hahahaha Ah, se entre Um abraço Depois que quem tem o danás Que cada piscada E aqui na frente Que cê é o... Queillou, né? Bom, tá? Música Ela é um puxado Cabe, ela é uma puxada A caixa é minha A caixa é minha É um puxado Vamo aqui, vamo! Deixe lá, vamo! Tem que ir lá. Vai, vamo! Meu, amigo! Zé lá, vamo lá. Já foi? Já foi, já volto aqui. Vamo vamo! Tchau. Prazer. Obrigado pela receita. Muito bom, muito obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.